Boa tarde, Jardim A e Jardim B. Hoje a tia veio falar para vocês a noção de grande, médio e pequeno. Trouxe alguns brinquedos para mostrar para vocês. Grande, médio e pequeno. Olha, tá vendo? Grande, médio e pequeno. Também trouxe um vídeo para vocês assistirem. Então, fiquem aí, prestem atenção no vídeo e depois que terminar, vamos fazer uma atividade no livro, tá? Assista aí e preste bem atenção. Vamos aprender os tamanhos pequeno, médio e grande. Galinha pequena. Cavalo, médio. Elefante, grande. Gato, pequeno. Cachorro, médio. Vaca, grande. Arco-íris, pequeno. Arco-íris, pequeno. Arco-íris, médio. Arco-íris, grande. Agora vamos praticar os tamanhos pequeno, médio e grande. Qual é o grande? Qual é o grande? Qual é o médio? E aí? Arco-íris, pequeno. Arco-íris, pequeno. Arco-íris, pequeno. Arco-íris, pequeno. O tresor, pequeno. Arco-íris, pequeno. O que é o grande? Parabéns! Continue aprendendo! E aí, gostaram do vídeo? Eu gostei bastante. Espero que tenham entendido a noção de grande, de médio e de pequeno. Agora vamos pegar o livro de matemática, este daqui, e abrir na página 16. Esta página aqui, vamos ter que colar os carrinhos pequenos, no lugar que é do carrinho pequeno, médio, no lugar que é do carrinho médio, e grande, no lugar que é do carrinho grande. Pra isso, vamos ter que destacar os adesivos, que estão lá no material de apoio. Esses aqui, carrinhos pequenos, carrinhos médios e carrinhos grandes. Destaca direitinho e cola lá na folha 16, na parte certinha, ok? Depois, vamos pra página 17. Na página 17, tá falando assim, que o Pedro comprou um saco de pipocas, olha aqui, ó. Pedro comprou um saco de pipocas médio, e Débora comprou um saco de pipocas grande. Então, circule o saco de pipocas do Pedro, e faça um X no saco de pipocas da Débora. Tudo isso com o lápis preto de lição, certo? Agora, vamos lá pra página 82. Olha, o da página 82, devemos pintar as figuras. Pintar de amarelo todas as figuras que são pequenas. Pintar de verde todas as figuras que são médias. E pintar de laranja todas as figuras que são grandes. Pinta com bastante capricho, não deixa branquinho, não borra, e use o lápis de cor. Capricho é igual fazemos na sala de aula, tá? Beijo, capricho aí, até a próxima!